Tô com vontade do seu beijo de hortelã De dividir o travesseiro e nas manhãs Te assistir enquanto dorme Nem ligo de ser o palhaço do teu circo Só pra arrancar o teu sorriso mais bonito Vê se pode Se alguém te perguntar, você tem um novo lar Arrumei meu coração pra você morar Como pode me ganhar tão fácil? Sabe bem o meu ponto fraco Me desmonta, despedaça Nem respiro quando você passa Como pode me ganhar tão fácil? Sabe bem o meu ponto fraco Me desmonta, despedaça Vem, respiro quando você passa Tô com vontade do seu beijo de hortelã De dividir o travesseiro e nas manhãs Te assistir enquanto dorme Nem ligo de ser o palhaço do teu circo Só pra arrancar o teu sorriso mais bonito Vê se pode Se alguém te perguntar, você tem um novo lar Arrumei meu coração pra você morar Como pode me ganhar tão fácil? Sabe bem o meu ponto fraco Me desmonta, despedaça Nem respiro quando você passa Como pode me ganhar tão fácil? Sabe bem o meu ponto fraco Me desmonta, despedaça Nem respiro quando você passa Como pode me ganhar tão fácil? Sabe bem o meu ponto fraco Me desmonta, despedaça Nem respiro quando você passa Me desmonta, despedaça